Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de História. E hoje nós vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural. O que é patrimônio? Para que serve patrimônio histórico? Como é que a gente decide o que é patrimônio? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Estão prontos? Vamos lá então? Vamos lá. O que é patrimônio histórico e cultural? Nós consideramos como patrimônio histórico e cultural tudo aquilo que é produzido por uma sociedade. Seja essa produção material ou imaterial. E tudo aquilo que tem um valor para aquela sociedade. Tudo aquilo que a sociedade decide que tem algum valor devido a sua importância. Então tudo que é produzido por uma sociedade, seja material, como por exemplo uma igreja, uma cadeira, um convento, um prédio. Pode ser considerado como patrimônio daquela sociedade. E também coisas imateriais, como por exemplo uma música, uma história que é contada, um tipo de dança, um tipo de comida. Tudo isso também pode ser considerado como um patrimônio imaterial daquela sociedade. Então um patrimônio histórico e cultural é decidido dessa maneira como algo que tem valor para a sociedade e que representa aquela comunidade. E ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um patrimônio material e pode ser um patrimônio imaterial. No caso do patrimônio material, um exemplo é o convento de Santo Antônio de Ipojuca, que vocês já devem conhecer aqui no centro de Ipojuca. Um outro exemplo de patrimônio, no caso patrimônio imaterial, é a capoeira e o frevo, que todos aqui em Pernambuco já devem conhecer. Então esse tipo de... no caso a capoeira, que é uma mistura de luta e dança, e o frevo, que é uma dança, eles são patrimônios imateriais. Ok, pessoal? Então, como o patrimônio histórico e cultural é escolhido? Como é que você decide o que é patrimônio histórico e cultural? Cada sociedade tem seus próprios valores. Ela tem seus próprios valores culturais, tem seus próprios valores históricos, seus próprios valores sociais. Então, cada povo decide o que tem valor para si. Então, cada povo decide o que tem valor histórico, o que tem valor cultural e o que deve ser preservado. Nós devemos sempre respeitar o patrimônio histórico e cultural dos outros povos. Nós não podemos estar colocando, dizendo o que deveria ser ou não deveria ser patrimônio histórico para outras pessoas. Nós decidimos o que tem valor para nós e os outros povos decidem o que tem valor histórico e cultural para eles. IPHAN. Temos aí uma imagem que mostra a sede do IPHAN em Recife. Esse é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937 aqui no Brasil. É o IPHAN que é responsável justamente para proteger e preservar estes bens culturais e históricos do país. Então, no caso do nosso patrimônio histórico cultural, é o IPHAN que vai estudar, vai pesquisar, vai decidir se aquilo deve ser preservado ou não. Então, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele tem essa função. Inclusive, eu pesquisei durante muito tempo nos arquivos do IPHAN durante as minhas pesquisas de mestrado e de doutorado. Então, assim, realmente o IPHAN tem uma importância gigante para o país. Ok, pessoal? Então, estou precisando acompanhar o assunto. Vamos para a atividade, então? Vamos lá. Atividade. Escreve em seu caderno o que você acha que é um patrimônio histórico e cultural de Pujuca. Então, Pujuca tem uma importância muito grande aqui em Pernambuco. Nós temos aqui importantes pontos turísticos, nós temos aqui importantes pontos culturais, nós temos vários tipos de construções que têm centenas de anos, nós temos aí também estilos de música, nós temos uma variedade de elementos que podem ser considerados patrimônio histórico e cultural. E vocês? O que é que vocês acham que é patrimônio histórico e cultural do IPHAN? Respondam aí no caderno de vocês, tá bem? Muito obrigado por tudo, nos vemos na próxima aula, fiquem com Deus e um abraço! Tchau, tchau!